Olá, eu sou a Agatha Lemos, sou jornalista e editora aqui na Casa Publicadora Brasileira, trabalho com a Nova Lição Jovem a Contexto Bíblico e também com a Revista Vida e Saúde. Durante o mês de março, nós teremos um encontro muito especial todos os dias. Nós vamos refletir sobre a Palavra de Deus por meio da meditação até que Ele volte. Ah, e não se esqueça de compartilhar essa mensagem ao final do vídeo. Vamos ao texto? 1º de março, água com V de vida. Quem beber da água que o lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que o lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Você sabe a diferença entre a água vanádica e as demais águas minerais? O empresário Osmar Pereira também não sabia. Um dia, o pessoal do laticínio de sua propriedade, localizada em Toledo, Paraná, disse Acabou a água. Ele pensou, não pode ser, temos um reservatório de 100 mil litros. Foi verificar uma mina que abastecia a fábrica e no mesmo dia resolveu mandar cavar um poço artesiano. Feitos os testes, descobriu-se que a água continha vanádio. Era uma água rara. No mundo todo, há poucas fontes de água vanádica, incluindo uma famosa na França e outra em termas de Ibirá, São Paulo. O líquido precioso da fonte paranaense tem uma rara concentração de 0,31 miligramas de vanádio por litro. O empresário logo investiu 5 milhões na construção de um parque para extração da água, esperando faturar 700 mil por mês. Deu o nome de água mineral esferrier. O vanádio, um mineral raro, tem sido elogiado por suas diversas propriedades terapêuticas. Entre outros poderes medicinais, ele é antioxidante, retarda o processo de envelhecimento, auxilia no tratamento de diabetes, combate colesterol, possui efeito cicatrizante e reduz o cansaço. O próprio nome vanádio é uma homenagem a Vanades, a deusa da beleza na mitologia escandinava. Foi muita sorte, disse Osmar. Sim, foi. Porém, sorte ainda maior teve uma mulher que foi buscar água comum em um horário incomum para fugir das fofocas sobre seus relacionamentos conturbados e encontrou uma água raríssima com capacidade de renovar todos os aspectos de sua vida. Em vez de apenas um poço milenar, encontrou a fonte da vida eterna. A mulher samaritana, como ficou conhecida, tinha má fama na vila. Estava dormindo com um homem que não era seu marido. Nenhum dos cinco relacionamentos anteriores tinha funcionado. Ela estava tentando começar de novo, e de novo, e de novo, mas sempre dava errado. Agora, desiludida, vivia fugindo dos olhares julgadores. Não tinha mais esperança. Então encontrou alguém que lhe ofereceu o líquido milagroso. Só pode ser o Messias, ela pensou. Mas aí raciocinou que ele ainda não tinha chegado. Ela divagou sobre o passado e olhou para o futuro. No entanto, a fonte da vida estava bem ali, no presente, a seu alcance. Aceitando a oferta do líquido precioso, ela sentiu uma nova energia e correu para a vila, sem medo de revelar seu passado, pronta para um novo começo. Era o efeito imediato da água da vida. Amigo, a água que Jesus oferece é infinitamente melhor do que a água com V de Vanádio. É a água com V de vida. Beba agora e viva para sempre. Este texto foi escrito por Marcos de Benedito em março de 2016. Que você possa, no dia de hoje, experimentar a graça dessa água maravilhosa com V de vida. A água com V de vida. Legenda Adriana Zanotto